Eita, gente, que o Ednilson já tá aqui preparando o pontinho pra começar mais uma receita aqui pra vocês, né, Ednilson? O cenário já foi, né? E tamo ajeitando agora o cenário pra fazer a outra receita. É, gente. A receita foi, agora vamos ajeitar o cenário para a próxima. Como vocês viram no vídeo anterior, né, preparei um mousse, gente, que ficou uma delícia, né? Mousse com dois sabores, uva e maracujá. Aí, gente, lógico, a gente mexe assim com o doce, né, fica tudo preguento, né? Agora, gente, a Ednilson tá arrumando um cenário pra fazer a mistura do almoço de hoje, né, Ednilson? Hoje nós vamos fazer duas receitas fáceis. A primeira foi a do... Pra vocês viram do assado, né? Do mousse. Do mousse. Agora vamos fazer uma receitazinha básica que todo mundo tá em casa, né? É, gente, já que vocês amam, Ednilson, na cozinha. E é raro, né? Ele vem aqui pra cozinha assim, pra fazer receita pra vocês. Hoje ele decidiu o que vai fazer. E o que é, Ednilson? Fala logo. É uma mistura de... É tipo uma farova, só que é ovo, é ovo, mortadela, corante, sal, tomate, coentro. Aí faz aquela mistura todinha. Coisa que a gente nunca provou. Será que vai dar certo? Fazer uma saladazona assim, mistura com ovo e mortadela. Gente, olha só a confiança da Ednilson, deixando o ovo bem na beiradinha do balcão. Ah, ele tá seguro, Fê, que ele tá numa travazinha do buracozinho da... O bicho, ele, ó. Ainda acabou de cortar a coisa. E, gente, o Ednilson já tá começando aqui cortando a mortadela. E o engraçado, gente, é que eu falei pra ele. No vídeo que eu vi, o homem colocava tanto tomate, tanto coentro. O Ednilson, como não é chegando essas coisas, olha só. Essas coisas tem que ser a gosto, né, Ednilson? É a gosto. E seguir o que ele gosta, mas também é fazer o moderado que eu gosto também. Porque lá ele colocou bastante tomate e coentro. Já que o Ednilson colocou só um tomate pequenininho, esse pouquinho de coentro. Mas o importante é que fique gostoso, né? A gente pega e mistura, dá certo. E, gente, já tá aqui, ó, preparando aqui o corte da mortadela, né? Coisa boa com a mortadela. Coisa que o Ednilson ama, gente. Que vocês sempre falam. Cadê a mortadela, Ednilson? Depois que casou, tá comendo um pouco a mortadela. Só que acho que já fez essa receita uma vez, né? Acho que foi só normal, nunca cortou ovo. Não, uma vez, gente, uma vez, né, a gente comprou o ovo e veio trincado. E a gente tava com vontade de comer a mortadela. Aí eu simplesmente misturei o, fritei o ovo junto com a mortadela. Mas não fiz nada assim diferente que nem o Ednilson viu a receita que vai fazer hoje, não. Não, já foi diferente, então. Então, dessa vez... Foi, não foi desse jeito aí. Eu só fiz simples mesmo. Não coloquei coentro, muito menos tomate. Nem imaginei que tinha como fazer isso. Então, vamos ver aqui pela primeira vez, então, aqui hoje. Aí, lembrando, Ednilson. Cortar eles em cubinhos aqui, né? Para o cabelão para o ovo correr. E, gente, lembrando, isso aqui foi receita que o Ednilson encontrou ali de boa, né? Assistindo os vídeos na gente. Assistindo outros vídeos, achei isso. É, aí resolveu fazer, já que é uma coisa que ele ama muito, né? A mortadela. Não poderia deixar de testar, né? Já ligeira. E o engraçado, gente, é que tudo que o Ednilson vai fazer, ele comendo, ele preparando e beliscando um pouquinho. É, para testar para ver se está bom, se está com uma consistência antes de ir para o fogo. Gente, é uma coisa que o Ednilson tem, que é assim, ó, toda vez que ele vai fazer alguma coisa, tipo, eu peço para ele fritar a mortadela, ou fritar a linguiça, ou fritar a carne, seja lá o que for, gente. É ele fritando e dando uma beliscada. Tem que ver que queima a boca, né? É, mas não é sempre, nem quando eu faço. Porque quando tu faz também, só basta tu virar as costas que eu estou lá e tu belisco. É, gente, eu estou preparando farofa de ouro, mortadela, qualquer coisa, né? Quando eu viro as costas, eu estou aqui, ó, quando eu vou ali para a pia, para lavar as mãos, fazer alguma coisa, né? Trocar de colher, que eu viro para o Ednilson, Ednilson está dispaçando, se queimando na boca, né? É um costume, já que eu já peguei já de fazer isso. Aí, gente, quando eu olho para ele, ele está com a maior cara lisa, né? Olhando para mim, dispaçando e queimando a boca com coisa dentro. Quando está quente, a mãe fica toda assoprando a boca. Aí, não dá nem para dispaçar. Não, não. Agora eu vou quebrar o ovo agora, tá bom? Lembrando, já colocou aqui na frigideira a mortadela, o óleo, né? É, agora esperar dar uma esquentada, eu pego e quebro o ovo. Eu fico mexendo, mexendo até formar igual um anjo. Como é que fala? Farofa? Uma farofa. Vamos mexer, mexer, mexer e vai dando certo. Tá, mas o primeiro passo é fritar a mortadela normal, né? É, vamos dar uma dourada nela aqui, ó. Agora, acho que eu já vou quebrar o ovo. É bom, porque aí frita os dois tudo junto. Aí, olha só, gente. Bota a mortadela, né? Óleo e já quebra o ovo, olha. Lembrando, aqui está sendo uma mortadela e dois ovo. É, eu vi lá, gente. Eu vi o cara fazendo aquelas mortadelas, uma grandona. Mas tudo é mortadela aqui. Aí pega aqui e deixa. Não vem, não vem. Aí pega e mexe. Será que vai dar bom, gente? Bom, não está bem. Eu digo que vai ficar. Vamos ver, né? Como é que vai ser essa tal mistura aqui, né? Aí tem que botar também o sal, lembrar do sal. Aí não esquecendo. Está bem aqui em cima. Uma pitada de sal, só para o ovo não ficar sem gosto. Uma pitada de sal. Aí lembrando, aqui tem sal, corante, dois ovos, mortadela, tomate e coentro. E vai ser botado depois, né? Uhum. Está precisando de mais óleo, não? Não, está de bom. Vamos ver, gente, como é que vai sair essa mistura aqui. Creio que vai ficar gostoso. Já estou com água na boca, só de olhar. E agora eu já belisquei. Eu já belisquei e ajeitou aqui, né? É, eu belisquei só a mortadela. Olha só, a gente está ficando bonitinho, né? Eita, esqueci do corante. Olha, olhando, olhando aqui, eu esqueci, né? Porque eu quero botar um corante e eu não botei, olha. Hoje eu pensei que tinha a hora certa, eu pensei que ainda não era o horário de colocar o corante. Está quase uma hora. A primeira vez é a gente esquece bastante coisa. Principalmente quando está sendo gravado, né? É, quando está sendo gravado, não é? Tem que dar uma dor de cabeça. Bota mais um pouco de corante ali, porque o ovo fica bem vermelhinho. Olha só, como é que está ficando. Está bonito. Vamos ver se aqui caiu o gosto, né? Também, né? Dia da Denise na cozinha. É porque assim, a Denise, quanto mais, quanto mais tu quiser troco mais amarelinha, quanto mais forante mais amarelo, entendeu? Olha só, gente, está bonito. E uma coisa que eu quero, coisa que eu quero rápido e quase fazer. Todo mundo tem dentro de casa, mortadela, ovo. E agora eu vou jogar, está pegando para o temperinho já. Vou pegar e rodando o temperinho aqui, agora que vem. É pouco, mas que é o diferencial. É pouco, mas é assim, a gosto, né? E, gente, tem mais coentro, tem mais tomate. Tomate, mas só que a Denise tem que colocar fresco tanto mesmo. E como ele que está preparando, é do gosto dele, né, gente? Cebola não vai dar, não? Não, cebola não vai dar. Eu vi ele botando cebola lá, mas a gente vai botar cebola lá. Quer dizer que tu vai colocar cebola e tu não vai colocar, é, Denise? Não, cebola não é a gosto, mas não o meu, viu? Ô, é, Denise, é só tu catar. Olha só, gente, que lindo que está ficando essa misturinha minha aqui, ó. Se tivesse mais coentro, né, Denise? Não, não, já. Mas está lindo, gente. Estou com água na boca assim só de ver. Olha só, de que nem eu falei para vocês, ó. É preparando e beliscando. Quem cozinha é assim, hein? Trabalha assim, é sempre provando como é que está. Mas, Denise... Não, gente, é porque assim, ó, já está no ponto. Agora é só... É só mesmo botar no prato e comer. E por que que tu não espera até a hora de comer? Olha só, pode contar quente. Ficou bom. Ficou? Agora é só adicionar farinha, né, um pouquinho, ou ele não adiciona? Não, não botou farinha, não. Ah, não botou farinha, não, né? Portão, gente, agora é só almoçar e se deliciar. Olha só como foi e ficou. E é isso, pessoal. Ficou bom. Finalmente, nós temos mais um vídeo para vocês. Com um pouquinho da receitazinha caseira. Já estamos aqui, ó, provando aqui. Já vamos almoçar. Se deliciando. Olha só, gente. Maravilha. Eu experimentei ela com a hora, né? Ficou show de bola. E as pessoas... Show pra barco, né? Ah, é? É mesmo. Só não está muito boa porque ela está frio. É bom quando ela está quente. É bom, é quente. Não desce não, não. Tá aí, agora nós vamos ficar fazendo, né? Sabe? Direto não. É só contar pra vocês verem. Não, eu vou falar sem pressa se preocupar. Ela é boa, eu não gostei. Uma coisa diferente. Mas eu gostei mais ela com o coentro. Ela com a parte da tomate que eu não achei muito boa, não. Não achei bom. A parte do coentro eu achei bom. Eu falei que era pra colocar mais coentro, mas mesmo assim, gente, está uma delícia. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Em Guadagnale gostou e eu gostei. E até o próximo vídeo. Valeu!